Eu deixei minha casinha Bem no alto da colina Fui viver lá na cidade Mas confesso, fui com dó Vendi toda a boiada Meu cavalo bandoleiro Fiz presente os canarinhos Que tamanha juros de ação Iludido fui vivendo De aventuras nada mais Comprei carro, comprei moto Fui caboclo, não sou mais Numa noite de tristeza Eu só vi a escuridão Os meus olhos procuravam O luar do meu sertão Gastei todo o meu dinheiro O caboclo quer voltar Recomprar tudo outra vez E pra ela retornar Caboclinha tão singela Que de mim não esqueceu Esperou lá na casinha Antes de uma terça Que de mim não esqueceu 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 Eu só via a escuridão Os meus olhos procuravam O luar do meu sertão O luar do meu sertão